Itália, julho de 1849, cercado por austríacos e franceses, o exército italiano entrega os pontos e Roma se rende. Mas o comandante das tropas, Giuseppe Garibaldi, não aceita rendição. Contra tudo e contra todos, junta quase 4 mil homens dispostos a morrer pela pátria e deixa a cidade para enfrentar 40 mil inimigos. A seu lado, sua mulher, a brasileira Anitta. Eles se conheceram há 10 anos em Laguna, no litoral de Santa Catarina. Ao saber que a República Italiana estava com seus dias contados, Anitta deixou para trás os três filhos pequenos para juntar seu marido no quartel-general de Roma. Quando ele convocou os italianos dispostos a seguir a luta, Anitta cortou o cabelo, trocou o vestido pelo uniforme de soldado e voltou a ser uma guerrilheira em fuga, viajando de noite e se escondendo de dia junto ao pequeno exército comandado por seu companheiro. Se você hoje, o Garibaldi, te encontrasse naquela casinha lá em Laguna e dissesse de novo você tem que ser minha, você teria a mesma reação? Eu acho que primeiro eu daria um tapa nele para ver se acalmar um pouco. Mas sim, eu faria a mesma coisa, faria a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. Você tem medo da morte? Olha, não. Não, não tenho. Por quê? Carregando um filho na barriga, no meio de uma guerrilha, cercada de inimigos? Eu nunca pensei sobre isso, mas não tenho. Não tenho porque me parece que o que eu estou fazendo ao lado de Garibaldi é uma coisa tão importante, isso me faz tanto sentido, me faz sentir uma pessoa tão importante que está mudando. Tanta coisa que não serve mais, assim. Porque eu acho que talvez se eu morrer amanhã, a vida que eu tive curta de 28, 29 anos, digamos assim, é muito mais do que a vida da minha mãe inteira, mais a da minha avó e mais a do meu pai junto. Porque o que eles fizeram? Eles ficaram se debatendo com as condições de vida. Eu não, eu vi tanta coisa. Tenho tanta coisa para ver ainda. Então eu não tenho medo, não. Não tenho. Eu só estou esperando melhorar um pouco e eu vou de novo pegar a estrada e vou para lá.